E a situação complicante é que não era ela que estava instituindo o teste, era o profissional que estava acompanhando. Então ela não percebia resultados na utilização desses banhos medicamentosos, portanto ela não via o milagre acontecer. Só que ela continuava insistindo na procura desse milagre, desta maneira medicamentosa. Então, quando a gente conversou, e quando eu converso com esses mentorados, eu costumo perguntar tudo o que eu posso e tudo o que dá tempo sobre a rotina dele. Antes mesmo de saber como ele está. Porque muitas das vezes o problema está mais perto do que a gente imagina. Tem alguns animais que eu tenho um pouco mais de dificuldade de ajudar o tutor a visualizar, porque às vezes é uma coisa muito específica. Eu já tive aluno que deu alergia à composição da água que tomava banho, porque a água era clorada. Tirou o cloro e o animal ficou bem. Então, às vezes eu tenho dificuldade de ajudar esse tutor a visualizar isso, porque eu não estou lá. Ele precisa trazer essas informações. Mas tem coisas que são meio que óbvias. E a dela era uma situação óbvia. Ela falou, Thais, a minha casa está há mais de seis meses em obra. Tem shampoo milagroso no mundo que impeça.